Não foi cobrar nós, mas foi cobrar ele, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a parada ficou doida, o bagulho é louco, caralho, vambora. Isso, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nós estamos... Ih, meu Deus do céu, velho! Tá sabendo pular certinho sim, hein? Puta que pariu, velho. Cara, vai lá ajudar lá, vai lá, vai. Vai lá, eu vou pular o caralho. Vai lá, pô, vai lá os caras, a gente ajuda lá, pô. O cara aqui não quer pular não, tá com medo, pô. Eu vou pular o caralho, velho. Ele falou que vai se machucar. Boa, garoto, boa! Aí, vai continuando pela loja aí, irmão, que eu não vou ficar por aí mesmo, vocês fazem essa parada aí, vai lá. Vocês acham que eu vou pular igual um palhaço, tio? Você é louco? Sou palhaço agora, irmão. Daqui a gente vai pegando pontos, tá ligado? Entrada A, entrada B, entrada C. Estão botando o nome em todas as vielas aqui, tá ligado? Para os caras poderem vigiar, para não tiver invasão, mano. Dá para pegar os caras muito de prevenir, essa favela é muito boa para defender, velho. Muito boa, velho. Tem muito lugar para ser caro. Meu Deus, olha isso aqui, patrão. Cadê, cadê? O meu menor voou aqui no chão, ó. Você estava aqui em cima, velho. Falou para caralho. Eu dei para a morta, mano. O mercado de lá em cima, velho. Meu Deus, velho. Aqui, olha, chega aí. Esse aqui tem escada. Vamos tentar chegar lá naquela casa, lá. Então, a gente já foi, já. A gente chegou até lá na ponta, só que para a esquerda lá quebra um pouco, velho. Mas consegue ir? Dá para ir, é só ir, não tá ligado? Porque se você for, você vai. Pode crer, se você for, você vai. Chegando a moto aí, cuidado, né? Aí, aí, é carro, é carro, é carro. Aqui já dá para testar. Carreiro, carreiro, carreiro. Quem é esse carro aí? Vem, vem, olhe. Quem está aí embaixo aí? Quem está aí embaixo? Vê quem é? É o velho, ele quer falar com o caseiro aí. Então, vai lá, caseiro. Não é pergunta? Ele tem privilégio nenhum para conversar com ninguém, não. É o velho da mecânica, ele? É. Talvez ele está querendo para que a gente passe outro aí, velho. Aqui é mais um, é, velho. Tá com dinheiro, não é pega, tio. Dá o papo aí, ô, capitão. O Fogo Smoker aqui, tá ligado? Meu irmão é aqui, ó. Não, mano. Vamos pegar na transparência aí. Entendi. Fala para tirar o meu chapéu aqui. Tira o chapéu aí. Você está até de gravata. Dá o papo, o que vocês estão filtrando aí? Não, porque nós estávamos na festa fantasia, tá ligado? Mas enfim, mano, nós é conhecido aí do Brian, tá ligado? Não sei quem é o Brian. Também não, mas vai, continua. O Fogo Brian, assim, se eu não me engano, pelo menos ele pertence a vocês aí, tá ligado? Pertence a mim? Que porra é essa aí? É, cara de você. É aquele, é uma propriedade agora, ele? Segue aí. Segue sua visão. Deve ser um quadro. Ele falou, ah, mano, qualquer coisa vocês brotam lá, tá ligado? Se eu estiver aí, dou ideia não para vocês. Aí nós está aí, pô. Tem algum Brian aí? Tem um Brian. O cara aqui falando, tal de Smoke, falou que veio com o tal de Brian, rapaz. Tá, ele foi pedir para você vir aqui. Não, ele não pediu. Ele é amigo nosso, tá ligado? Ele é conhecido nosso de uma cidade aí, mano. Tipo, de uma cidade mais alta aí, tá ligado? Meu Deus, tá. Eu que eu me lembro. Você sabe, vocês foram para o céu, mano? Que cidade é essa? É da Serra? Isso? Eu conheço São Paulo, Rio e cidade é alta, tá ligado? Ah, você deve ter ido na Serra, né? Que é o lugar alto, né? Ah, entendi. Lá em montanhas, pode crer. Entendi. Caralho. Ah, isso aí veio do céu, ó. Isso aí, ó. Eu tô falando que tem... É gelo, é gelo. É gelo, é gelo. É que vocês sabem, ele é da montanha, deve estar acostumado. Vai lá. Eu acho que caiu, velho. Tá toda a sangra, meu amigo. Pode crer, vai lá. Então é isso aí, tá ligado? Vou procurar, tipo, um trampo aí, um corre, tá ligado? Tá difícil essa vida aí, mano. Tá difícil, tá aí? Será? Não sei nem quem é essas porra aí, velho. Não, eu tô falando com o cozinheiro, né? Ele tá procurando atraso de emprego. Mac, deixa eu te falar. São Paulo e Rio tem muito mais emprego que o Espírito Santo, viu? Muito. Mas aí, você fica tirando o estado aí, não, demora? Só o básico aí. O estado aqui não tem muito emprego, não, irmão. Tem, tem, sim. Não ouve essa porra aí, não. Tem, quem que tem aqui, Espírito Santo? Tem nada pra fazer aqui, não. Tem petróleo, porra. Quer mais do que petróleo? Tem, tem. Tem petróleo, pô, de petróleo. Tá bom, então. Você acha por quê, mano? Pelo menos aqui a gasolina é barata, né? É de 200 conto, não. É, é uma barata que eu sou malta a cara. Mas não é não. Eu acho que você tá errado. O preço é pra todos. Não, não é não. Não é padrão, não. Tá de boa. Não é padrão, não. Não é padrão, não é. Vamos ver aí. É que esse cara aqui, acho que ele mora em outro país, entendeu? Aí não entende. Vai ainda aí. Não, 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 não. Espírito Santo, irmão, não tem porra nenhuma pra fazer. Tem não, tem não. Mano, não tem emprego, irmão. Não tem emprego. Não, tem não, tem não. Tá suave, tá suave. Não é à toa que Deus farofiro aí, de vez em quando. Vai ainda aí. Tá suave. É porque o meu mano aqui, ele gosta muito, entendeu? Mas o emprego aqui tá difícil. Tá de boa, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas é isso, irmão. Procura um emprego lá, depois você volta e acha seu amigo Brian aí. Esse Brian até agora eu não sei quem é não. Mal qualquer coisa aí. Pode crer. Pode crer, não. É disso que eu tenho que falar com você, irmão. Você sabe de onde tem esse café aqui, velho. Esse cara pode ouvir? Pode, pode ouvir. Melhor que é o seu braço direito, ele pode ouvir da conversa, né? Pode ouvir, pode ouvir, pode ouvir. Então, esses cafés que eu tô tomando aqui, vem daquele cara lá que você pediu pra passar, hein? Cara que você pediu pra passar, hein? Ih, é café energético. Tava até com peça de carro aqui que eu acho que roubou de você também. Opa, opa, opa. O que que você tá pondo a mão aí pra trás aí? O que que é isso aí que eu ouvi também um barulhinho? O que que você pôs a mão pra trás aí? O que que você botou aí? O que que tem no seu bolso? O que que tem no seu bolso? Eu tô armado, pô. Me arma. Então, vira. Nossa, eu tava fazendo meus corres aí, pô. Relaxa. Você tava fazendo meus corres aí, pô. Relaxa, pô, relaxa. É, não tô relaxado. Passa. Eu também tô, pô. Passa. Oê, você vai me roubar minhas corres aqui? Passa, pô. O que vai te roubar, de onde você tá entrando a arma na nossa casa? Passa, caralho. É parada? Já, já, já. Pode ter ido ali. Que arma é essa aí? Eu comprei com vocês, já. Com nós? Exatamente. Deixa eu ver. Vou ver. Vou conferir essa merda. Vou checar, vou checar. O que que eu vou conferir? Já, já. Porra, tu vem armado pra cá. Tu mora aqui, irmão? Moro. É porque eu tava fazendo os corres, pô. Aí eu vim aqui pra comprar droga agora. Que eu, do nada, brotou 15 termos na cidade, pô. Entendi, entendi. Deve tá, deve tá. Qual que é o vulgo dele? Qual que é o teu vulgo, irmão? Pesadelo. Pesadelo? Ô, pesadelo. Chega pra lá, por favor. Vai ali pra parede, né? Pesadelo. Pesadelo é o caráter. Tu vai ver o pesadelo que eu vou fazer com a tua cabeça agora, hein, irmão. Não, não precisa disso não, pô. Não precisa disso não, né? Por que que tu veio armado pra cá? Só veio corrido? Deu fuga pra cá não, né? Não, pô. Eu ia fazer a correria, pô. Ia fazer correria, né? Exatamente. É assatar uns caras aí, pô. Entendi, entendi. Checa a espada de pesadelo, viu? Você comprou aqui, ó. Ah, não sei se eu lembro. Qual que é a tua casa? É 468, mas não sei da favela, né? Casa 468, aí. Comprou na mão de quem isso aí, ô, pesadelo? Ah, não sei, pô. Eu tava mascarado. Mas fiz minha ficha, pô. Cara, foi tua ficha, irmão? Eu não, pô. Achou que a gente é polícia pra fazer ficha agora? Deixa eu ver. Não, fiz a pessoa ali da casa, pô. Perguntando... Ficha da casa, né? Ô, Lúcio, peraí. É, não foi tu, não? Tu que vende aí a arma aí, velho? Eu nem vendo. É, o Joe, quem vendeu essa arma pra você? Como é que era o mano? Qual mano? Mano, eu sempre queria falar mais pra você mesmo, velho. Parece que era eu que vendi. Vendi o que mais pra você? Porque, tipo assim, eu que limpava o dinheiro contigo, acho que foi contigo, mano. Aí, tipo, você já descontou o dinheiro já, mano. Porque eu limpei, eu falei, ah, vou criar um oito. Já passou? Tá vendo? Tá chamando, porra. Tá chamando, porra. Entendi, entendi. Entendeu? Tá muito diferente. Posso ver se você entrar aqui com essa arma aqui, você vai perder ela, hein? Já é. Dá mais arrancar na frente do movimento aí que você perde ela mesmo. Tá louco? Ó, esse aí da frente já talvez já dá, hein? Vamos ver quem é, vamos ver quem é, vamos ver quem é. Ele tá lá na favela. Ah, vambora, vambora, mano. Vamos roubar uns caras na rua aí, tio. Pidiado. Roubar uma C4zinha, pá. É isso aí, caralho. Vambora. Roubar uma C4 é foda. Vamos roubar uns cachinhos também, umas paradas, mano. Caralho, até vocês com garupa, quase mais rápido que essa moto. Deve tá quebrado. Só que não é, né? Só que não é. Ó a dica. Roubora, roubora. Pô, a última vez que eu roubei essa amuneixa aí, não vem aí? Vem dois reais, mano. Não é, eu roubei ela hoje aí, tá ligado? Deu 41. Ó, agora eu vou roubar ela, quero ver. Vamos ver. Ó a dica. Deu 41 reais? 48 mil, pô. Que? Sério? Nossa, calma aí, então. Eu vou te ensinar a tática. Qual que é a tática? Qual que é a tática? Liga aí que eu vou te ensinar. Demorou, demorou. Bora, vambora, vambora. Qual que é a tática desse idiota aqui? Ah, qual que é a tática? Fala. Você vai estourar a porta aqui, né? Sei. Você vai vir pra trás desse palco, vai puxar aqui. Sei. Quando estourar, o dinheiro vai pegar fogo. Ih, tem que cair? O dinheiro vai pegar fogo na porta, o dinheiro vai cair mais ou menos pra cá, ó. Sei. Eu tô mirando aqui, ó. Aí você só pula no bacão, já pega aqui, já vambora. Então, mas, véi, são três mais ou menos, três malotes. É, são três. Vai cair os três aqui, mas vai pegar fogo lá primeiro, até o fogo chegar. Entendi, entendi. Vamos ver se esse plano vai dar certo. Não, pode. Fica olhando aí, vai. Vambora, deixa ele aí. Vamos ficar aí, não. Vai dar ruim isso aqui, véi. Vai dar ruim, incerteza isso aqui. Se morrer, já sabe, né, mano? Se morrer, já sabe. Vou tá morto, bicho. Não é que lixo, bicho. Bora, botamos ali a parada. Meu Deus do céu, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso aqui. Vai assistir isso aí, hein? Eu já coloquei já, mano. Mano, se eu morrer aqui onde eu tô, eu te mato depois, hein, mano. Eu te mato lá na lua, mano. Você vai ver. Tem mais C4 aqui, véi. Mano, eu tenho que pegar muito rápido as paradas, tá ligado, véi? Muito rápido, muito rápido, véi. Sem pegar fogo, tá ligado? Porque esse desgrama pega fogo em tudo, mano. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Tô pegando fogo, bicho. Sai, sai, bula. Ai, ai, ai. Peguei nada, tio. Ah, véi, pegou fogo em tudo. Ah, que que eu vou fazer? Pegou fogo em um segundo, caralho. Que tática é essa? Nossa. Funcionou, caralho, mano. Vamos meter o pé, depois a gente volta a pegar o dinheiro, não? O que que é? Vou tentar pegar esse dinheiro. Bora. Meu Deus, mano. Espera a polícia pra vocês dar fuga. Ah, não, véi. Com esse bicho aqui, não, véi. Fica vendo pra onde ele está. Bora, caralho. Tá, eu vou ver do outro lado aqui se vai vir por isso, caralho. Pode vir aqui. Mostra esse fogo. Pô, mano, que isso, eu peguei fogo, mas ainda bem que eu estava com colete, queimou o colete todo. Se alastrou muito rápido. O bom é que tem a blindado, que aí você entra no blindado também, tá ligado? Mas todos os muniches é assim? É. Sai da minha moto, sai da minha moto. Vai, 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 vai. Pegou, pegou fogo, parou de pegar fogo. Vou pegar aqui a grana. Tô pra pegar aí? Vai, vai, cara. Eu quero mais. Sai disso aqui. Quanto que eu peguei? Cadê, cadê? Ah, dois reais não. Dois reais não, véi. Não, não, não. Dois reais não, véi. Ah, dois reais de novo, mano. Ah, sério isso? Não, entra aqui, entra aqui. Vai lá. Não, dois reais não, mano. Que parada doida, mano. Vai lá, mano. Só pegar um lá, caralho. Vê lá. Tem, não. Ah, e a paia demais, mano. É, a paia. Porra, dois reais. Tá tirando, véi. Vamos lá na da cidade, na praia. Bora lá, bora lá. Olha aí, mano. Dois reais, véi. Porra, dois reais sujo, véi. Que porra de ladrão aí, mano. Fica roubando dois reais, véi. Cara, eu não sei não. Talvez o dinheiro que queimou na hora do fogo, véi. Por isso que eu consegui pegar só dois reais. É, então. Hoje o meu não pegou fogo. Peguei logo 48 mil. Boa, boa. Vamos ver se tu vai pegar dois reais também nessa descrema, véi. É pra porra. Pode crer. Se eu não pegar dois quantos, pegar mais, você me dá o salário ruim. O que dá? Aí, vai. Escutiu, tio. Vai. Pega essa porra aí, que aqui é sinistro, irmão. Vim polícia. É ou se tu pegar. Já pegou ou já tá pegando fogo? Peguei tudo. Pegou tudo? Vambora. Então, bora, 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 bora. Bora, 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 da praça. Vem, 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 vem. Me segue, me segue. 48 mil. Quanto? 48 mil. Ah, como assim, velho? Que que eu pego dois reais, véi? Ó, pega a visão. A minha foi o seguinte. Eu estourei e fui blindado. Aí explodiu. Aí pegou fogo perto de onde eu coloquei a C4. Aí eu peguei dois malotes. Aí o último eu peguei um pouquinho de fogo, mas deu pra pegar o último. Ah, que isso, mano. Mas é só comigo que eu tenho essas paradas de dois reais, véi. Tem a do porto lá, man. Deixa a do porto, se quiser. Tem uma aqui na cima também, pô. Vem. Bora, eu vou tentar essa aqui agora. Vamos ver se não vai. Se eu não roubar isso aqui, eu mudo meu nome. Vai lá, irmão. Boa sorte. Pra caducar, não, véi. Dessa aqui que eu morro, mano. Que que é a maneira de você... Ah, mano. Ah, pé da praia. Vai dar ruim de novo. Vai dar ruim de novo, cara. Olha só, não vou conseguir pegar nada, mano. Eu vou pegar fogo, véi. Não, deixa eu sair. Porra, aqui eu vou pegar fogo, certeza, véi. Você não tem outra tática, não? Não tem, véi. Porra, você entrar de moto rapidão, pegar e meter o pé? É que são... É que os caras ali... Cai sempre três malotes no chão. Então, eu tô pegando malote errado. Só se nós te ajudar. É só você WL entrar aí e te ajudar rapidão. É, porra, tem que entrar rápido. Cuidado de morrer. Explodir, você fala. Tô aí. Aí, vai, 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 vai. Pega, pega um, pega um. Deixa eu ver qual que eu peguei. O WL pegou fogo. Pegou fogo? WL, vem, porra. Deu ruim, deu ruim. Morreu. Meu Deus do céu, homem chamas. Pegou tudo. Ele tá mancando, véi. Meu Deus, bota ele aí. Conseguiu pegar tudo? Consegui pegar só um. Mas um quê, véi? Um quê ali? Mano, um real. Olha aí, eu peguei um real também, véi. Pô, que que é isso, cara? Vocês só pegaram um, cara? É, véi. Um real, mano. Ele vai ter que ir para o hospital, véi. Nossa, o cara veio homem em chamas, véi. Vai ter que levar ele para o hospital, filho. Vai. Ele não sai de lá de dentro, cara. Davi, ele é o novo personagem da Marvel, véi. Ele não sai de lá de dentro. Como é que faz para explodir esse bagulho que eu não sei não? Ah, mano, eu sei lá, mano. Tava um problema aí que eu tô pegando dois reais, um real, véi. Eu peguei 48 mil. Ah, que parada doida, mano. Nunca pego dinheiro dessa desgram. Peguei um real, véi. Oi? Não, geralmente é nosso porto lá. Vamos lá no porto lá. Quem é tu, irmão? Fala aí, mano. Só o braço direito do velho lá, pô. Da comunidade vocês, né, mano? Tá de boa? Vai lá, vai lá, irmão. Mete o louco, não. Botou já? Não, não. Cheguei. Vai, vai, vai. Quero ver, mano. O que você faz? Vou até ficar olhando agora. Você desgrama, véi. Vou te ser... Tá. Não, vou estar blindado do caralho. Vou ficar aqui só te olhando, irmão. Vai. Vou ficar daqui, ó. Daqui numa explosão não pega em mim, não, mano. Vamos ver o que ele faz, mano. Porra, eu pego dois reais, irmão. Não tem como, tio. O fogo vai se alastrar feito um caralho aqui, que eu tô ligado. Olha a explosão, ó. Bum. Vai, caralho. Mandei explodir. Agora. Agora. Aí, veio certinho. Vai lá, garoto. Vai lá, garoto. Boa, boa. Boa, vai. Vai. Aí ficou fácil, não. Aí ficou fácil, vai. Sai, sai de perto, sai de perto. Vai, pega. Pega o último, pega o último. Pega o último. Aí ficou fácil. Não é igual o meu, não. Ah, vai pra cara do caralho, pô. Ah. Tá de brincadeira, mano. Eu, hein. Pô, aí ele só tá vindo as Ammonation fácil, velho. Vai ficar de boa. Agora eu entendi, né. Você pega as Ammonation facinha, pá. E estoura. Quero ver tu pegar que eu faço lá, seu troço. Eu peguei naquela que tu fez hoje. Ah, pegou o caralho, mano. Mete o louco. Peguei. Eu estouro o negócio de pegar fogo em tudo em dois segundos, velho. Fiz naquela lá hoje. Ah, fez o caralho. Tá bom. Pegou com 90 mil? 102. Não, tá bom. Não tem prejuízo, não. Caralho, pô. Nossa senhora. Ainda bem que esse carro saia alugado. Carro? É, o carro dele aqui. Ainda bem que é alugado. Ele nem entra na favela o carro desse. E aí? Bora, 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 bora. Nem ferrando que o bicho estourou. Pegou, pegou. Puta que pariu. O moleque estourou ali dentro, velho. Meu Deus, o moleque estourou, velho. Estou policiando para casa, deixa eu ver. Olha, calma, velho. Ficou de olho aqui. Puta que pariu. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. O moleque pegou fogo ali, velho. Deu ruim. Vocês passaram direto? Passamos, foi. Puta merda, deu ruim lá, velho. Vai ter que pegar a arma dele, filho. Vai, 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 mano. Fica dando com atenção, eu vou lá, eu vou lá. Vai, vai, eu peguei o dinheiro já. Meu Deus, mano. Que moleque burro, velho. Não tomou distância, você quatro vezes explodiu ele. Ah, caralho. Vai, vai que eu estou olhando, vai que eu estou olhando. Qualquer coisa eu puxo para mim, entendeu? Vai rápido. Quando você estiver perto de bagulho serve. Rouba ele, está no saqueiro, não. É, rouba ele, rouba ele. Cadê tu, porra? Você foi na Disney, caralho? Caralho, bora, mano. Caralho, velho. Caralho, só tem moleque burro, é homem chama. É homem bomba. Estou aqui na frente, aqui. Calma, calma, calma que a gente acabou de perder um, velho. Porra, que moleque burro, velho. Porra, é só ficar longe, mano. Muito burro, mano. Cara, eu só vi um AI no rádio e já era. Moleque bota uma C4 e acho que não vai explodir o bagulho, mano. Puta que pariu, esqueço que os bichos é burro, mano. E ele falou que era o ladrãozão. 46 mil. Vambora. Caralho, é só da merda, mano. O povo está aí, vai, vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Foi pra onde? Pro Rio? Assistido aí. Boa. Vai, 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 vai. Se espalha, se espalha. Não, tá de boa, tá de boa. Não tem prejuízo. O ruim é ser preso com isso aí tudo, aí é prejuízo. Vambora, vambora. A BOP subiu aqui a mil, mano. Não vi ainda. Estourou mais um, velho. Estourou mais um, velho. Porra, velho. Caralho, parece um gato de trouxa, velho. Você está onde, moleque? Estou tentando chegar aí na cidade, viu, que minha motinha está meio... Eu vou pedir ajuda para o meu amigo me levar aí, espera aí. Meu Deus. Vai, 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 vai. Ô, filha da puta. Ô, quem estiver na favela aí, ajuda aqui na Amonete ao Porto. Eu estou aqui dentro. Vem rápido, vem rápido. Está aí dentro, está aí dentro. Eu vou subir na parada aqui, vou tentar te pegar, calma. De boa. Estou aqui no blindado. Matou o spam aqui fora? Calma, ainda não, calma. A gente está na posição ruim aqui para pegar, calma. Se eles entrar aqui dentro, você vai... Eles estão na porta, tá? O ruim é que eles vão chamar reforço aqui, velho. Porra, WTO metade do meu colete, velho. Isso é a prioridade, Platão. Se você quiser vazar, você pode vazar. Eles viram arma? Não. Está dando tiro, não? Tá, tá, tá. Vai dar ruim, vem, 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 vem. Ai. Vou tentar chamar a atenção, porque você não pegou a outra moto, velho. Você também não pensa, hein. Nossa, eu mal explodi, os caras já estavam aqui do outro lado, mano. Eu já estava aqui, já. Passa atirando, passa atirando. Boa, 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 boa. Vem, 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 vem. Tá, a gente passou atirando para ver se tirava daí, tá ligado? Mas vai ser foda, irmão. Foda é minha vida, né? O batimento cardíaco. Então, aí acertaram o tiro no você? Não, não. Foi o bagulho lá do fogo, lá daquela munição, lá do... Puta, que pariu. Eles entraram aí ou não? Não, não. Tá tudo onde, pa? Não, mano. Fica quieto aí num canto, então, pai. Eles não sabem, não, que você tá aí, não. É, não sabem que você tá aí dentro, não. Viu dois na moto aqui, não sabe que você tá aí, não. Se esconde bem, faz pouco barulho. Eu acho que eles sabiam que eles estavam pedindo para eu sair daqui. Pô, que aí é foda. Só tem nós três aqui, irmão. Você tá com três, duas armas aí, né? Onde que o cara caiu? Tô, tô. O caminho, mas é do mano. Pode ter prejuízo, não. Pode ter prejuízo, não. Os cara de fuzil, mano. Como é que ele vai fazer com 38, velho? Tem, nem como fazer muita coisa. Cara, tem um monte aí dentro, filho. Cara, eu acho que tem nos quadros. É, mano. Não tem como, filho. Se entrega. Porque eu vou arrumar um advogado e te tiro de lá, filho. Calma. Só se entrega. Você não vai conseguir bater em cima de cara aí, não, filho. Só tem nós três aqui, não tem o que fazer, não. Era pra ser quase, mas o idiota tá morrendo na explosão aí, que é pra nós. O idiota. Fala alta aí que você vai se entregar, mano. Bota uma pra cima, mano. Entreguei. Entreguei. Calma aí, calma aí. Bora, bora. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Aí, falei, falei que ia tirar o carioca da cadeia, mano. O cara já tá aí fabricando a parada. Só, só que ele tá away. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga. Ai, sou trouxa. Fica away. Vai, vai, fica away. Vai, vai. Fica away. Ah, caralho, velho. Vai lá, o trouxa. Toma aí, ó. Toma, toma aí, ó. Trouxa do caralho. Vai lá, o palhaço. Tô falando que tá away? Tô falando que tá away? Olha lá, ó. Vamos ver isso aqui. Toma, toma ali. Toma ali, toma ali, ó. Toma distraído. Para, caralho. Não quer parar, velho. Olha isso. Não quer parar, porra. Para, velho. Tá até piscando a tela, mano. Para de escrama. Meu Deus, velho. Aí. Porra. Fica aí, vai, seu trouxa. Foi caro pra tirar ele, hein. Foi caro, hein. Moleque trouxa. Fica lá parado, lá, falando que é pra correr. Não corre, lixo. Só vê ele se rendendo no videozinho dele aí. Vocês viram, né? Vambora, vambora. Porra, ficar com AK aqui, não tem necessidade, não, mano. Aqui com 38 é a mesma coisa que AK, tá ligado? Tá. Você viu ele entrando. É aquele cara ali que você viu entrando. Você viu ele entrando. Então, se ele entrar, ele entrou, né? Ele entrou, ele entrou. Não, o que? Não, no barraco. Então, porra. É, quer saber se ele entrou, irmão. Vamos dar uma olhada. Chega aí. Chega aí. É, você só dorme, porra. Deixa eu ver aqui. Falou que caguetou que esse cara tá invadindo casa. Deixa eu ver aqui. Fala, irmão. Tranquilão? Tranquilo, porra. Qual que é a tua casa aqui, irmão? Não, quero comprar uma. Então, por que que tu tá entrando na casa dos outros aí? Entrei na casa de ninguém, não, porra. Vou fazer uma... Você não entrou no barraco, onde? Não. Mano, você é tão otário que nem a roupa você trocou, irmão. Aí, e aí? Entrei na casa de ninguém, não, irmão. E aí, como é que você vai sair dessa aí agora, irmão? Tá falando errado aí. Vamos lá ver a casa que ele entrou. Vamos lá ver a casa que ele entrou. Vamos lá, segue lá. Vai lá. Tava procurando as casas aqui embaixo pra vender. Então, você tava procurando casa, viu? Uma entrou, que tava aberta. Não, não, não. Não entrei, não. Se eu mentir, é pior. Se eu mentir, eu saí na hora. Ih, agora sim, entrou o céu na hora, ué. Decide, porra. Para, 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 para. Decide, caralho. Deixa eu pôr a mão nisso aí. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Tá falando, falando, mas não fala. Essa boca se mexendo aí é normal, porra? Tá suave. Mas que eu te quelete. Pode crer. Qual que é a casa que ele entrou? Aqui, ó. Vem aqui. Ah. Tá achando que eu tô dormindo no ponto, irmão? É, tá vacilando, fio. Aqui, ó. Olha o barraquinho aqui que ele entrou. Esse barraco aqui, ele entrou. É, tá vendo aí, aberto? Ah, tô vendo, tô vendo. Ah, pode ter sido mesmo. Pode ter sido mesmo, né? Pode ter sido mesmo, né? Eu tô procurando as caras e comprar aqui embaixo. Então é normal você chegar e entrar na casa dos outros. Vou guardar as paradas ali, já volto. Não, não, eu tava procurando as caras aí, eu acho que sem querer eu entrei, porra. Sem querer, porra, sem querer você começou a andar dentro da casa dos outros. Não, não, eu entrei e saí, porra. Você entrou e saí, mas perguntei você e você falou que não entrou. Ah, eu acho que eu entrei mesmo. Ah, então você acha, não, né? Você tá mentindo. Você continua mentindo ainda. É porque minha memória é falha, entendeu? Minha memória é falha. Você pode mentir. Olha, eu vou fazer ela falhar pra sempre, hein? Não, 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 não. Pode crer? Mentir não, né? Você acabou de mentir, falou que não entrou na casa, você não mente não, né? Não, minha memória é falha mesmo, porra. Você tá mentindo que você não mente? Não, porra, não, não. Tem o TDAH aí, pegou visão aí. Você procura barraco pra comprar entrando em toda porta que você vê aberta, é isso? Não, né, não. Fala a verdade que é mais bonito pra você, cara. Aí você ficou em porta em porta tentando entrar, sendo que não perguntou a ninguém daqui, né? Não, negativo. Qual casa você podia pegar? Eu tava vendo qual que tava aberta, não. Opa, opa! O que que é isso aí que ele acabou de falar? O que que ele acabou de falar? Foi em porta a porta ver qual que tava aberta, né? Não, eu não tava vendo qual que tava aberta, não. Eu tava vendo como tava pra vender isso. Tá aí, você não perguntou, irmão? Eu perguntei, ninguém falou nada. Então, se ninguém falou nada, você mete o pé, né? Não tenta entrar na casa dos outros, né? A gente vai guardar ali, já volto. Não sei não, irmão, você tá ali porque você deve ter limpado essa casa aí já, né? Não sei de quem é o dono. Não, pergunta aí. Fica pra mim quem é o dono dessa casa aqui. Eu olho, eu olho, eu olho. E quem é o dono dessa casa aí? Só vigia ele aí, vigia ele aí. Ah, não corre não, não é doido. Caralho, irmão, você tá complicando a parada aí, velho. E eu acho que eu tenho até umas informações boas. E a obra na quebrada não, senhorão, joão. Qual a informação, vai, do nada você tem informação, vai, do nada. Não, foi de uns caras lá daquela favela, daquele rio lá. Ah, o que que é? De uns caras aí, o vulgo dele é cachorrão, ele fala até assim, sabe? Com a língua fresa. E um miçoca. Você tem informação desses manos aí? E esses manos tá lá, foi quando que você viu ele, a última vez? Positivo. Quando foi que você viu ele, a última vez, os dois? Foi, mais ou menos, uma semana atrás. Pode crer. Como é que é o vulgo do mano? Um vulgo é miçoca e o outro é cachorrão. E o cara fala assim com a língua fresa também. Ué, batalha. Mas se você já fez, o cara aí é... O que que você acha do que ele tá falando aí, ô, ali? O que que ele tá falando aí? Desculpa, ele tá aí. Fala aí, fala de novo aí. Não conheço esses doido aí, não. Ninguém é de favela, não, tá ligado? Não, eles são, eles são, tô falando pra tu. Os caras é fechamento comigo aí, tá ligado? Tô falando pra tu que já vi eles lá, tá ligado? Sim, é complicado o que eu preciso aqui, hein? É esses três que vêm aí, irmão. E aí, batalha, o cachorrão tá aí. Tá aí na área aí, entrou junto com esse mané aí, doitão. Sei, cadê eles? Eu tenho certeza que todo mundo já veio lá, pô. Quando a cidade deu terremoto, eu vi lá. E eu tenho informação do nome do chefe também, mas... Qual que é? Aí, aí, eu quero... Pelo menos comprar a casa aí e sair vivo, pô, pra falar. Ué, depende, qual que é o nome, pô. Eu quero ser que tá chantageando, então. Não, pô, pelo menos pra eu sair vivo, pô. Deixa eu te falar só um bagulho, que você tá de favela, Dio. Se você tá fazendo isso com nós, quando eles apertar vocês lá, você vai falar de nós pra eles. Relaxa, relaxa. Como que eu vou relaxar, mano? Nem vou lá, pô. A gente nem te perguntou as paradas, você tá soltando? Quem era de favela, mano? Quem era? Você tá maluco? Vocês estão por onde? Fala alto, Dio. Depois da quadra aqui. Você tá confundindo, irmão. Na descida aqui do... Fugindo com o Pia. Tô confundindo não, hein, mano. Tô confundindo não. Eu tenho certeza que vocês eram lá da favela lá. Você tá ficando é louco. Ah, lá, lá. O cara se chapando, cara. Meu Deus. No início, no início ainda, pô. Tava com o Tu ainda, pô. No início. Depois eu... Comigo o quê, cara? O que eles mais sabiam lá, pô? O TH falou pra eu ir lá. Tá estranho isso aqui, velho. Então você tá insinuando que o TH, eu e o DKI, é tudo da favela do Gui. Esse DKI eu nem conheço, mas o C, o TH, eu frago já, mano. É, patrão. Você tá ligado, né? Não sei. O Google ganha pedrada. Só dá o avão. Esse cara tá com cheiro de polícia. Tá metendo louco, irmão. Mano é polícia. Tá metendo louco, hein? Tá metendo louco demais, irmão. Seja que eu fosse polícia, eu ia vir comprar casa na favela, pô. Ele entrou no barrago, tentou roubar a favela, agora tá tentando comediar os manos. Tá querendo ferrar os outros, né, irmão? O urbinho aí é simples. Ele foi pego aí, mexendo no barrago. Tá tentando comediar os manos, já é do movimento. Absoluto. Que arra! Não, eu não tenho mais certeza não, pô. Chega, chega. Chega, chega. É, no... Tô cantando. Que susto, caramba. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. É, tá... Você foi muito rápido, aí eu ia deixar os dois pra matar o cara, mas do tiro. Pô, a gente tem muito tempo não, né, velho? Provavelmente a polícia investigando as coisas aí. Sai de trás dele, sai de trás dele. Eita, quem que é esse dois? Pronto. Treinar a mira logo, pô. É isso. Caralho. Tira as coisas dele, aí. É isso. Aí, agora sim, ó. Agora a gente tá pronto pra ir lá na parada, hein. É isso. É isso, caralho. É... O outro lá, velho. Vamos fazer ela lá embaixo, velho. É, velho. Ó, tá achando os bicos de longe ali. Tem que tomar... Eu tô trocando tudo aqui. Coloca... Coloca lá, vermelho lá, mano. Vai, vai, vai. Vou colocar lá. Vai, vai, vai. Que a gente vai entrar naquela porra lá agora, vai. O seguinte, é... Guarda a cá aí. Pega a pistola lá. Aquele cara ali, gás, tomou uma bala. Porque ele tava roubando aqui dentro da favela. Os caras viram ele tentando roubar carro, essas porra. E agora a gente vai entrar na favela dos caras, irmão. Vamos lá, vamos lá fazer uma visitinha, mano. Cadê já? Pegou a pistola aí, a coisinha? Já, o quê? Só a pista, cara. Vai fazer, daqui a pouco você vai entender. Calma. Mas vai explodir alguma coisa? Não, calma, irmão. Calma. Cadê o carro? Qual vai ser o carro? Já consegue pegar? Pega lá, pega lá o carro, vocês falarem. É a missão final pra saber se tu vai virar a olheira aqui ou não, tá ligado? Quero ver a confiança nisso aqui. Pô, pode confiar. Agora a parada é o seguinte. Eu quero que tu vá lá na favela dos outros caras. E chama a atenção deles. Eu quero que chame a atenção, tá ligado? Não sei, mano. Dá seu show. Eu quero que seu show. Favela de São Paulo. Quero que tu vá lá na barragem ali? Tá, tá. Fazer, eu vou fazer de tudo ali pra acumular mais gente que eu puder ali na frente. Exato, é isso que a gente tá querendo. Demorou? Patrô, você vai querer a vã ou vai querer um fechadão? É isso, chefe. Caralho, o que tu acha aí, mano? Fechadão é rápido, velho. Então vai, fechadão. É, dá mais de... Vou lá, vou lá. Então calma, calma. Pode ir lá agora, Cícero. Tu vai quando eu falar. Virei, eu vou ficar ganhando um tempo aqui. É isso mesmo. Quando eu falar, você vai. É felicidade? Não, deve ser um sapo essa porra. Vambora. Vai, vai, vai. Vambora, hein. Só o Paine atrás da cotação. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, é isso, Paine, é isso. Paine, tá de AK? Mira aí, mira aí, Paine o oitão. Deixa eu ver. Você tá de AK, Paine? Paine, não entendeu não. Ele tá de AK. Paine, é o único desse que é, Paine. Manda esse arrombado entrar no rádio aí. Entra no rádio. Eu tô no rádio. Não tá de AK, mano. Vai com essa porra. Vai, vai, vai. Agora vai, vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Eu foda-se. Vai, mano. Vai, isso é uma mula, porra. Não ouve? Vai. Vai, vai, vai. Impossível que esse cara tá ali ainda. Tá não, tá não. Vambora. Tá. Cuidado, hein. Vai, vai por aí mesmo. Pode ir, pode ir. Vai com cuidado. Vai devagar, rapaziada. Caralho, vocês estão tão apreensivos assim, mano. Cuidado e quebrar aqui, hein. Meu Deus do céu. Não tem um problema com a polícia, não, mano. Só que os caras estão vindo por aqui, mano. Vai lá pra joalheria. Joalheria é o caralho. Só pros caras não meterem o metagame, tá ligado, velho? Mas tá ligado que vai acontecer isso. O cara ainda tá preparado dentro da favela já, mano. Tenho certeza absoluta. Ela tá de boa. Ah, eu vou sonhar. Vem, que eu vou sonhar pra caralho. Isso aqui é um sonho, certeza, mano. Onde que eu ia entrar dentro da favela é de pistola, velho? Tá dentro da favela dos caras de pistola, irmão. Tá de brincadeira, né, filho? Calma, vem junto, vem junto, vem junto. Vambora, vambora. Até agora. Fala só no rádio, irmão. Vocês abrem a boca, tá? Informação é importante. Aqui a gente já chega na favela dos caras já, tio. Vai dar ruim, vai dar ruim. Sempre dá ruim, por que não vai dar agora? Os caras entraram lá na nossa de subetão, de L, os caralho, a gente tá indo sem L. Vamos saber. Ó, visão, a gente tá do outro lado errado, mas tá de boa. Entrou não, não entrou não. Eu queria do outro, mas não era aqui não, mas tá de boa. Eu? Não, não, não. Vai pro mesmo lugar. Mas vem, vem, vem. Vem devagar, para. Vem devagar, vem devagar. Aqui já dá pra ter visão nossa. Para, 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 para aqui, para aqui, para aqui. Que é negativo. Negativo aqui. Vem, vem, vem. Irmão, eu sou Mike no Hawaii. Nosso carro é mais rápido. Que que é que você tá falando? Nosso carro é mais rápido. O que que você quer fazer, filho? Entrar mesmo, irmão. Entrar e quebrar os caras. Entrar de carro, mas você quer entrar? É, mas... Eu acho que o carro nem passa ali, você já viu? Que que foi? Irmão, que vem pode ir pro outro lado, só que eu acho que vai dar no mesmo. Não, não, vamos por aqui mesmo, por aqui mesmo. Deixa eu te dar a visão do meu trabalho, irmão. Calma. Eu queria passar dentro da quebrada, nós entramos no nosso dentro da quebrada, ele vai ficar de olho, e esse menor, e esse menor, vai dar tudo bem do nada, os caras vão se... Ah, isso que é um foda, mano. A gente passar de carro, os caras vão atirar, carro todo escuro assim, porra. A parada eu achava que era a gente descer aqui, aqui lá em cima, descer já a pé e ir atrás dos caras, já a pé. É, vocês, eles vão querer abordar. A gente, eles vão ver o cara de vermelho aqui e a gente vai ver a outra história. Não, mas ele vai ligar um ao outro e vai metralhar os dois carros, porra. Vai, vai, vai quebrar. Não, mas aí a gente vai um pouco mais atrás, entendeu? Se a gente for na frente, patrão, a gente chama atenção e alto de trás vai entrar, entendeu? Mas ele vai alertar todo mundo, isso que eu me quebro. Eu queria pegar de surpresa. Tem que ir embora descer então. Então vambora, vamos na moral então. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Não, vão entrar a pé. Vamos até um ponto que eles não enxergam a gente aqui, já pode estar vendo. Ah, não, desce a pé aqui e quebra, vamos? Mas aqui já é muito arriscado, aqui é muito, muito campo aberto aqui, velho. Acho que a gente tem que pelo menos avançar, não? Tá bom. Então vamos, pelo menos aqui tem que avançar. Acho que aqui é bom, a pé aqui? Pode ir nas lojas, pode ir nas lojas, vai, vai. Ah, vai. Para, para aqui, aqui dá, aqui dá. É isso. Aqui dá. Vai, corta aqui, corta aqui, desce. Bora, 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 bora. Calma, calma, deixa os caras vindo, deixa os caras vindo. Calma, calma, calma. Estou olhando, só estou pegando o índio. Não é pistola, caralho. Poxa, deixa eu tirar esse... Calma, 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 calma. Deixa eu tirar esse desfoque aqui, mano. Vem, céu. Aí, patrão. Bora, 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 bora. É que tá, vamos entrar então. Não, estou de colher de vermelho aí, estou de colher de preto aqui, mas você está ligado. Justo, não vemos? Bora, vambora. Revista tudo, hein, não quero tomar das costas não, caralho. Cadê o cara da arma grande aí? Você tem que ir na frente, filho. Tu tem uma arma do caralho aí. Os dois, vai. Cuidado, vai ter uma bifurcação aí, mano. O grupo vai pela direita, faz a limpa ali. E o outro vai direto. Não faz o cerro. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo ali? E na direita e esquerda, tá vendo? Eu queria ir pelo menos na direita aqui primeiro dar uma olhada, hein. Então vamos, então vamos. Vamos na direita aqui dar uma olhada. Bora, vamos, vamos. Eu vou cair! Ai, cara. O demônio. Porra. Você tem que ir esse vermelho, caralho. Que sucesso. Sai daí, porra. Meu Deus. Calma, 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 calma. Os caras da arma grande, porra. Vem, porra, na frente. Tá bom, gente, tem que ir pra direita aqui, mano. Vocês não olharem. Direita aqui é... Pode ter uma praça, tem uma praça. Calma, calma, calma. Não ia, não ia. Tem um carro, tem um carro. Tem motos. Eu vou lá pra aquele bar. Eu vou lá pra aquele bar. Quebrado pra direita. Vai, 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 vai. Junto, vai, junto, vai, junto. Vai, vai, vai. Vai pra direita, vai pra direita. Vai, vai, toma lá, toma lá. Vai, 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 vem, 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 vem. Toma, toma, toma lá. Já vai, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Descemos aqui. Vem pra direita aqui, lá na pracinha. Tamo na praça. Vem, não tá vendo, tá vendo. Cuidado. Já come. Para, para. Come, calma, calma. Tira o motor que acaba acende. Comeu, deixa comu, deixa comu. A praça, a praça foram pra direita. Entra no bar, entra no bar. Entra no bar. Entra no bar. Vai, louco, porra. Entra no bar, sua parada. Vai, louco, porra. Tamo na praça, tamo na praça. Calma, calma, segura, segura. Fica aí, caralho. A praça, a praça viram reta ou foram pra direita pra ir pra ela? Mano, viram pra direita. Vai, 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 vai. Aqui tá de boa, né? Eu capturou um aqui. Eu peguei as coisas dele já. Tá todo mundo aqui já, né, mano? Agora, agora, agora é um lugarzinho bem aberto aqui. Vambora, vambora, vambora. É o seguinte, esse mano entrou com essa moto. Se ele estiver lá embaixo, ele sabe que essa moto entrou, não entrou? Entrou. Pô, eu vou fingir que eu sou esse mano aí. Não, porra, vai dar ruim, não? Tá. Não, não, não. Só pra abrir um pouco da chamada ali, ó. Demorou, demorou, demorou. Entendeu? Só ver lá. Vai, 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 vai. Ó, eu quero ver vocês olhando pra trás e pra frente. Não fica parado não, porra. Os caras podem pegar nós de costas. Ficou olhando, hein? Alguém que sobe lá. Vai, caveira, vai, caveira. Ganha as lajes, ganha as lajes. Tem que ganhar as lajes aqui. Tem que ganhar as lajes aqui. Não, não. Ganha as lajes aqui, ganha as lajes aqui. Na nossa frente aqui. Vem, vem. Não, não. Alguma coisa aí, caveira, na descida? Nada, nada. Melhor descer por aí, você acha? Tem, velho. Vocês vão fazer uma cruz aí, irmão. É muito... Puta que... Vai, velho. Tem nada. Subindo, vou chegar pelas suas costas. Tá, tá, tá. Deixa a moda, deixa a moda. Tem nada, velho. Nada. Então a gente vai pra direita, hein. Deve estar tudo lá na entrada. Opa, moto, 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 cara. Epa, epa. Rede, 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 rede. Come ele, come ele. Merda. Tem que pegar o cara. Tem que pegar o... Mano, do nada. Porra, ele ia ter matado o cara já, pô. Ele vai avisar. Sobe na moto, pode quebrar aqui. Vai, sobe na moto. Sobe na moto, pode quebrar o cara. Agora vamos descer. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vem, vem. Que pariu, velho. Tem matado o cara, mano. Desce pela direita, desce pra direita. Vai, vai, vai. Tá, agora já era. Quebrar, quebrar. É rápido, agora é rápido. Vai, vai, vai. Vai junto, vai junto. Não fica sozinho, não. Cuidado aí, caveira. A gente tá descendo pela direita, hein. Quebra, 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 quebra. Aonde? Quebra, mano, quebra. Tão perseguido, tão perseguido. Tá, 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 tá. Traz pra cá. Vem, vem, caralho. Só tá descendo um na rua, porra. Vem. Por lá, já descendo de você. Bora, vambora. Olha tudo, olha tudo. Morto. Boa, 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 boa. Tem nada, tem nada. Nada aqui, nada aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Pega a moto dele, menor. Pega a moto dele e mete o pé, velho. Dá a cura. Aqui é ruim. Não quer dar uma volta pela direita, não? Ele ia levar nosso carro, já é? Ele parou do lado do carro. Boa, 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 boa. Isso, menor. É isso. Vamos pegar os carros e levar pra nós. Isso sozinho, não, porra. Calma, calma. Para ele avançar tão rápido assim, porra. Calma. Tem que ir limpando. Pega esse carro aí, cachorro. Eu não quero tomar costa, hein, porra. Tá olhando pra cima, pros lados aí, hein. Vambora. Mas tem uns carros na entrada aqui, tem uns carros na entrada. Os carros devem ter entrado em algum lugar já, hein. Toma um alto. Irmão, pega a direita, vai pra Abissa. Vai por aí. A gente tá na entrada. Aí, aí, aquele menorzinho que tava lá na favela. É, eu que mandei, eu que mandei ele vir aqui, chamar atenção. Pergunta pra ele onde estão os carros. Cadê, cadê? Tô vendo. Ah, vi, vi, um cestote de... Tá, tá, calma. A costa tá de... A costa tá de... Esse aí é nosso, esse aí é nosso, calma. Pergunta pra onde foi. Ele rende dinheiro. Pra onde foi, pra onde foi, pra onde foi. Correu, correu pra cá, correu, correu. Todos, todos, correu, todos. E esse carro aqui, tem alguém dentro? Não, não, é o meu, porra. Eu não sei o que, mas vi como. Pode crer, pode crer, pode crer. Correu, correu tudo. Os caras falaram que correu tudo, os cagãos, correu tudo. Cuidado que eles podem dar a volta até pegar por cima, hein. Esse aqui tá, tá aberto. Esse aqui tá aberto. Tá, tá um tigão aberto de outro. Calma, calma, calma. Calma, calma. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou. Deu uma boa na cabeça, já. Tem barulho vem ali de cima. Foi mal, Carioca. Eu mandei ali de cima, né? Tem barulho vem de cima. A hora depois de descer, eu não quis. Para, para, para. Para, para, para. Só um tigão. Vamos lá pegar outro carro. Dá pra pegar esse tigão e tudo, tá? Já pegamos, já pegamos, irmão. Já pegamos. Vai. Deixa eu ir pro insumo ali, irmão. Vamos ver se ele tá fitando nós. Deixa eu ir um pouco pra baixo aí. Ah, tá. Vem, vem, vem. O cara deve estar por zero. Por isso que eu tô falando. Calma, a gente vai dar uma olhada aqui embaixo aqui. Fica olhando aí. Estuda essa favela, irmão. Já aproveita que vocês são cagão aí, eles são. Meteram o pé. Eu vou dominar essa favela pra nós aí. Eu vou olhar dentro do quadrado dela aí. Caralho, o que é que passou aqui? Passou alguma coisa aqui? Polícia correndo, quebrando tudo. Mano, eu não vi nada, tio. Só que... Eu acho que ele ainda não viu, mano. Eu não vi nada, velho. Eu acho que caiu no buraco, viu, irmão. Sorte, vambora, vambora. Vambora. Então, era o bop vindo, viu, eu acho. Eu acho, mano. Tá vindo aí. Mano, é porque foi bem confuso a sorte. Vambora, vamos subindo, porra. Fica parado aqui não, caralho. Vamos subindo. Vamos subindo, vamos subindo. Vai, 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 vai. Vai voltando. Tem um carro aqui. Pega o carro, pega o carro que tá aberto e leva. Vai a pé não, porra. Mete pé, irmão. Deixa o cara, deixa o cara, viu. Mete pé, mete pé, mete pé. Vai, metu. Mano, eu tenho que fechar essa favela aqui. Não, porra. Tem que pegar esse carro aqui e fechar a favela. Calma, calma, só tem um aberto, porra. Cuidado lá, velho. Pega esse carro e fecha aqui, pai. Fecha aqui, ó. Fecha aqui. É, pega esse GTR e fecha. Vai, passa aí, passa. Deixa ele fechar. Safe, safe. Vem, 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 vem. É nosso, é nosso. Vem, porra. Vem, porra. Pode vir, pai. Vai, 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 vai. Estamos na praça aqui da favela. É isso, estuda tudo. E isso aí, embaixo aí. Vira pra esquerda aí. Mano, é muito íngreme isso aí, cara. Nossa, que desce. Que isso, cara? Você quer matar, demônio? Caralho, meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vamos ver isso aqui, mano. Tem um cara dizendo bye, hein. Aí, ó. Tá, o cara algemado tá lá ainda, mano. O cara tá lá, mas vai falar. Meu Deus. Braço. Foi mal. Freio, freio. Ó a favela dos caras aqui é grande, hein, irmão. Tem que olhar mais essa porra, gente. Tem que olhar lá e pular, gente. Ó, o lugar que eles botam a L aí, ó. Tá vazio. O Lzinho deles aí. Queria que... Quero olhar tudo aí, no rio, outro lado dele não. Ali, do outro lado ali. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora. Vamos aí que não tô tomando surpresa. Fica ligeiro aí, hein, pô. Pode vir polícia, hein. Fica ligeiro, fica ligeiro. Caramba, outro lugarzinho pra ficar, mano. Como que você toma conta aqui o negócio desse? Cara, dá, velho. Tem que selecionar setores, né? Tem, tem. Tá subindo o carro aí, rapaz? Não, a gente tá aqui. Tá, 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 tá. Não, não, tá saindo. Deve ser difícil porque... Não, não, tá saindo. Tem um beco aqui. Vigia tudo, não, irmão. Vigia tudo, não. Cuidado que a gente pode estar esperando mais na saída, entendeu? Vamos ver aqui. É esse beco aqui? Não, não, não. Esse beco é essa porta aí. Deixa eu ver aí. Pega os lados altos aí, vigia a fa... Cadê? Pô, fica lá embaixo. Eita, porra, a plantação aqui tá sinistra, hein. Tu vai ficar lá embaixo? É, eu tô postando aqui, eu tô de... Não vou postar, mas pera aí, calma. Tá, tira a foto pra gente ver mais ou menos aí, o local. Esperar a gente tentar voltar? Tranquilo. Ah, vai voltar aqui. Ah, vai voltar porra nenhuma, rapaz. Pô, o bom era uma mastro aqui, mano. Tem ninguém na favela, né? Tá, vale... Cadê o cara? Soltou o cara ainda não, né? Não, aqui ainda. Tá, vou tirar as coisas dele já. Acho que ele não fica vivo não. É, então, ele tinha C4, tinha dinheiro sujo, tinha rádio, tinha algema. Opa, pera aí então. Dá pra ele passar um rádio pros amigos dele e subir aí. Fala que já acabou. Tem muita coisa errada aí. Fala pra mim. Ah, vai falar pra botucinho, seu moleque burro. Morador, mano. Morador, dinheiro sujo, C4. Bora não, bota. Tirou em cima. Nossa. Boa. Cadê? Mais alguém? Eu tô posicionado aqui. Nós temos teclado aqui no meio da... Tá. Vamos lá um checado no alto aqui dessa favela. Quero verificar é tudo esse desgrama aqui, tio. Vamos ver como é que é essa favela, irmão. Eu quero ver como que a gente pode vir aqui mais vezes. Pá. Pera aí, tem que saber aqui, mano, essa pula. Entendi, entendi. Aqui não dá pra subir não, acho. Tá bom, tá bom, tá bom. Já verificamos o que tem que verificar, né? Já. Não quer dar uma olhada aqui em volta da praça e ver se você achou com o barco vazio. Não, não, não. Sem essa, sem essa. Não é pra isso que você pode. Não tem nada. Tá totalmente tranquilo aí. Nem polícia. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos por onde? Costa. Mesmo lugar que a gente vê, a gente vai voltar. Polícia, polícia, pensa em Costa, hein. Você que sabe. Vamos pela frente então? Vamos pela frente mesmo. Vamos pela frente então. Pela frente mesmo, vamos embora. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô aqui, vou me segurar aí. E essa moto aqui na garagezinha de quem? É dos caras? Ó, tem o carro falando. É dos caras aí, só que tá trancado. Tá trancado. Vai me levar, porque eu já consegui moto, carro, tudo. Ah, gala isso aqui na minha mão. O cara vai deixar ele vivo pra eu aqui, Camaro. O cara já morreu já. O barro tá aberto, né? Ô, achei um barro tá aberto. Opa! Opa! Entra aí, mano. Vê se tem alguma coisa lá. Mas entra junto com o... Cuidado morrer, hein. Ah, e vai explodir aí, tá? Não sai não, tá? Vai explodir. A gente vai fazer o seguinte, tem que levar as motos tudo. Carro, tudo, o que tiver. Vem que atirou aí, rapaz. Eu vou machar essa porra toda aí. O machado tá trancado. Tá trancado. Tá novo aqui, rapaz. Pode crer, relaxa. Vai morrer ele. Você vai morrer aí, você vai morrer. Não, não. Já perguntei, os caras falaram que não. Se ficar, irmão, deixa eles por aí. Vambora. Ninguém perdeu, não teve baixa. Conheceu uma favela dos caras aí. Tá subindo o carro vermelho aqui, rapaz. Não, é pra parar. Vamos travar ele. Para. Vamos travar ele. Para ele, hein. Para aí. Só trava. Vai, vai, vai. 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 Vambora, vambora. Eu pensei que vocês iam levar o carro pra desmanchar. Não dá de boa. Esse carro vermelho. Vai pela ponte de madeira? Aí, aquele carro ali é B.O., hein. Aquele carro ali é B.O., hein. Ele tá pegando muito pro porrido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente pode, a gente pode quebrar esse cara aí. Pô, mas vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vou embora. Pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda. Porque ele vai lá pra cidade, mano. A gente tá com a AK e os caralho aqui, mano. O patrão falou que tu não é ideia, não. Vamos embora. Mas qualquer coisa deve se quebra aí. Ó, o carro azul. Parou, parou. O carro azul ali. Volta, volta, volta ali, ali, ali. Atrás aí, na sua esquerda aí, na sua esquerda. Aí, aí, aí. Para, para ali, porra. Ali atrás, caralho. Ali atrás, aí atrás. Atrás, porra. Tô vendo a tarde. Ó, pitando, hein. E esse carro azul? Vai? É. Deve estar abandonado. Tá todo mundo aqui só. Tá bom, tá bom. Tô aqui na frente da barragemã aqui, rapaziada. Atrás do insumo. Vem pra trás do insumo. Nessa barragemã que tem aqui. Tá vazio, cara. Ficou chamando atenção mal o tempão, mano. É, foda. Ah, foi. Se a polícia vir, vai tentar organizar e atirar nela ou vai tentar dar porra? Tentar porra. Se a polícia vir, é pra montar, filho. É papo. Não é doido pra parar um carro desse, não, mano. Tem que ser burro. Não acho que não, mas... Vambora, vambora, galera. Vambora, hein. Se a polícia bater na gente aqui e tentar coisar, eu volto pra gravar. Se não, vou voltar na favela lá, mano. Invade uma favela dos caras, filho. Porque a gente ia entrar lá. Os caras meteram o pé, pô. É ouço. Perdeu, irmão. Menorzinho, só levantar a mão com calma que ninguém vai morrer, tá ligado? Tá olhando pra trás, gente. Dá bem que você arrumou, hein, Menor? Vamos rápido, vamos rápido. Arrumou a moto, o carro pra nós? Ele arrumou o carro pra nós? Manda destrancar. Destranca o bagulho. Destranca o bagulho, senão ele vai matar você, hein? Eu acho que ele ia roubar esse carro, mano. Vem aqui, quentinho, aí. Eu acho que ele ia roubar o carro, mano. Acho que ele ia roubar o carro. Não tô ouvindo nada, velho. Chega uma pedra, não tô ouvindo nada. Vai, mano. Destranca o bagulho. E aí, irmão? Bora, Menor. Vai, Menor. Abre o bagulho aí, velho. E se trancar de novo, morre. O cara vai dar um tiro no pé dele, velho. De ruim, ó. Não precisa não, velho. Não precisa não, não precisa não. Tá suave, vai. Tá suave. Bora, bora. Tadinho, foi tomar. Opa, Menor, eu tô. Tá no caminho, no crime. Caralho, meu. Aí, o patrão queria ter feito com Menor, ela se traz pra ver vencer numa visão. Não é, eu sabia que ele tinha uma coisa. Nós temos que roubar tudo, irmão. É a mecânica na reta, o final ganha. Ah, é possível. Jogou pra cima mesmo. Jogou pra cima. Quem jogou pra cima? Fecha, fecha, fecha. Barra de um carro aí, eu paro aí. Fecha, fecha, fecha. Parou, parou. Parou. Já era, já era, já era, já era. Vai, vai, fecha o tempo que é não. Vambora. Bora, 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 bora. Pega o carro. Vê esse mascarado aí, quem é? Olha o crime aí, irmão. Olha o crime aí, ó. Olha o crime aí, ó. O que que você tá fazendo aí, pessoal? O que que você fez aí, velho? Vambora, vambora. Vai me apremendo, vai me apremendo. Que moleque burro, velho. Agora, agora. Agora, agora. Que boi, cara. Não, que não dá, não. Que não dá, não. Que não dá, não. Entra. Não tem espaço não, entra. Volta aqui, pega o cara, porra. Volta aqui, pega o cara. Entra, entra. Tem lugar pra ele aí, não? Tem não, tem não. Não tem lugar pro menor, não, velho. Que mula, velho. É por aí mesmo, velho. Dá pra passar, porra. Dá pra passar ali, cara. Vai lá, vai lá. Caralho, velho. Não, não, não. Não, não. Não, resgate o menor aí. O que que tá fazendo ali, cara? Eu não entendi o que que é aquela moça pra parar ali, velho. Cara, o meu quebrou, velho, hein? Não, velho é palhaço. Vai chegar um Samuel ali, vai ajudar ele. Ele tentou, ele tentou dar uma fuga ali. Exato, exato. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O bagulho é doido. Passa tudo. Vai lá, caralho. Alguém? Põe a mão na cabeça aí. Vai lá, vai lá, velho. Rouba não, rouba não, rouba não. Rouba não, bora, bora, bora. Deixa embora, deixa embora. Não, não, não. Sabia que é gado. Trouxa. Não vai roubar não. O velho fez muita sorte não, mas é isso. Ah, mas o velho pediu também, né, velho. O velho pediu também, velho. O velho pediu também, velho. A menina ali, desceu na humilda. Oi, irmão. Essa lotérica aqui, hein? Costuma ter ninguém nela. Pô, na frente da polícia, vocês enredem, enredece. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não ganha não, não ganha não, menor. Vambora. No caminho, no caminho, no caminho, hein. Vem, vem, vem. E esse carro vermelho seguindo? Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Fala, menor. Vamos descer desse carro aí, vai, John. Desce, 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 desce. Desce. Bota a mão na cabeça, vai. Esse aí acho que roubou lá, hein. Isso aqui foi cena de filme, mano. O cara ficou no meio de nós aqui, tá ligado? O menor perdeu bonito o bagulho. Vai. O cara dá nada, velho. Não, não, não. É só de rua mesmo. O cachorrão tá certo. E aí, vai vir pra cá, vai vir? É isso, pessoal. Tem que voltar a pé pra casa, é isso. E os caras que moram lá na favela, mano. Ué, mas... O que é isso aí? Pegou mais um aqui? O que é isso? O que aconteceu? O que é isso? Ele é maluco. Tentou fugir, irmão. Tentou fugir, irmão. Pega a moto do mano aí e leva. Já roubou. Já roubou. A moto do mano aí e leva. Já roubei já. Eu entendi. Não entendi pra porra nenhuma isso aqui. Não é eu. Pode querer. Ai, mano. Que arrastão é esse, velho? Pode ir aqui mancando. Pode ir de novo aí, irmão. Você é ruim. Você é ruim. Ai, mano. Que isso, cara? Que arrastão é esse, mano? Eu tô entendendo nada, velho. O que o seu coração tá pedindo? O que esses caras estão querendo roubar agora? Tá mancando, deixa abaixo, irmão. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Vocês tão roubando aí, irmão. Os caras da favela. Não, não, não. Deixa. Roubou? Dá esse café, irmão. Dá esse café, irmão. Vai, vai, vai. Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. Alguém pega carona aqui. Vai, vai. Dá pra ir. Dá pra ir. Vai lá, irmão. Pega o carro pra tu lá. Vai. O carro é teu. Vai lá, vai, vai, vai. É teu. Vai lá, irmão. Vai. Pode ir, irmão. Você ganhou o carro, vai. É o carro, é de graça. Vai, vai pra São Paulo, viu, Menor. Vai pro hospital, viu. Se não vier esse aqui, nós vamos matar, hein. Vai pro hospital. Vai pro hospital, viu. É do outro lado que dirige, Menor. É do outro lado. Véi, não, burro. Bicho burro do caralho. É, velho. É bom que nós tira esse B1 de nós, tá ligado? Nós tira o B1 de nós. Caralho, o cotonetão, ele ganhou um carro, hein, mano. É isso, cara. Boa, boa. Eu vi, ele é morador de lá, até reconhecido. Capotaram o carro aqui, velho. Como eu montei, Menor, não me montei lá atrás? É, eu me pedi, Caldo. A gente até é morgido aqui pra vender lá. Quem foi que coisou aquele carro verde ali, mano? Bração. É o T-H, mano. É o T-H. Meu Deus, mano. Ah, velho, tombaram o menor ali. Não, eu vou pro cima, que você acha? Eu vou dar minha cara assim, né? Eu vou... Bora aqui pro cima aqui. Eu vou bater o carro pra favela aí. Não vai desmanchão. Pô, tem que encontrar as botas em cima da calçada, né? Tem que ver se esses menores conseguem desmanchar, pato. Tem que testar aí. Sim, sim. Bota eles pra fazer isso logo. Cara, você dá um corte aqui, gás, já volto. Calma, velho. Trouxinho. E aí, Soneca? Tranquilo? Já pode encontrar, né? Tranquilo. Deu bom, deu bom, deu bom. Você chamou a atenção dos caras, tinha quanto lá na frente? Mano, tinha uns 4 e 5, velho. 4 ou 5, né? Um cara de chapéu. Um cara de chapéu de trouxa. Entendi. É... Tinha... Aí os outros estavam tudo mascarados, com colete, os caras. Os caras estavam com... Eles correram na hora que eu vi o tiro, né? Sim. Sim. Aí um passou rádio. Tinha um que tava, acho que eles não estavam na rádio, porque o cara demorou muito pra sair de lá. É que a gente conseguiu pegar ele. Aí foi a hora que eles começaram a correr, aí o cara correu, mano. Ah, pode crer. Só lá no rádio o cara não respondeu, do lado eles correram, né? Foi, 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 mano. O cara do meu lado, ele passou rádio. Ele falou, os caras de vermelho estão invadindo. Corre. Como? Ah, já até sei quem foi que avisou. Foda do caralho. Aí falei, aquele cara que fugiu da moto avisou no rádio, por isso o cara fugiu, velho. Era pra ter pego ele na hora ali. Ah, é foda, é foda, tá de boa, tá de boa. E aí, passei? Chega aí. Vem esses pôr aí, mas vem quem é aí, eu não sei quem é não. Licença aí, licença aí, irmão. Vamos botar, o cara fez a parada, né? Fez a missão, mas chamou atenção lá, reuniu os cinco lá embaixo, tá ligado? Isso que é importante, mano. Tática são táticas, velho, irmão. Cada um faz a toa, irmão. Ah, aquele cara de carro que chegou lá, que se espirou o cara, era de pra ver ela, tá bom? Cara... Tem alguma coisa dentro, cara, saca a moto aí. Se não for, ele foi, entendeu? Mandou parar, não parou, irmão? Aí, a bala, né? Ah, não precisa do tom, pô. Entendi. Mas tá bom, conseguiu pegar dois lá em cima, lá. Tá de boa, irmão. Faz o seguinte, hein, o palhaço. Vou te botar aí, de olheiro, mas se eu te vejo dormindo em cima da laje, vou te jogar lá de cima, hein? Não, não, confia, pô, confia. Confia, os caras vão ficar de olho, hein, mano. Eu vou falar, ó. Se esse trouxa aqui ficar dormindo, ao invés de ficar olhando e avisando... O palhaço também tem nada não, hein, mano. Tá ligado? Já sabe, né? Visão, visão. Pô, mas eu persisti, foi pra... Porque eu vou mostrar pro chefinho aqui. Demorou, demorou. Demorou. Tá ligado? Tá tomando energético, tá ligado? Quando tiver... Vai lá, bota branco lá embaixo, lá na lojinha de roupa, lá, ó. Cruza o dedo, mostra o braço. Sabe onde que tem? Tem dia que não, viu, velho? Você vai reto lá perto do orelhão, lá você vai ver uma loja de roupa, lá. Você vai entrar lá dentro... É, leva ele lá. Bota ele aí de olheiro, aí. O cara tá de olheiro aí, mano. Se vocês veem ele dormindo em cima da laje, joga lá de cima, hein. Aí, pra trancar as salsichas aí, mano. Salsichas é o caralho, dá uma coronhada, vai. Meu Deus, olha o Kubanacan aqui, ó. Fala aí, Marcos Pasquim. Qual que é a tua? Olá. Que que é? Sou... Sou índio Ubirajara. Ah, você é o quê? Ô, esqueci, tu. O que que é que a gente tá fazendo em relação à tua... Chegou um índio aqui, irmão. Calma aí, o que que é? Então, chegou um índio aqui. De qual tribo que tu é, irmão? Tribo fú. Tupi Guarani. Tupi Guarani? Ô, quer ver. Tupi Guarani, não é tribo não, cê sabe, né? É tribo, sim. Não é tribo não, irmão. Rapaziada, só licença aí. Tupi Guarani, irmão. Deixa os mano passar aí, ó. Descendente de Tupi Guarani. Entente, entente. Deixa os mano passar aí, deixa os mano passar. E tu é o quê? Parceiro dele também? Sou, sou parceiro. Ué, mas e aí? Tu também não é índio, não? Eu não. Mas é... Encontrei ele na rua lá, foi esposo da... Conheci amigo. Conheci amigo? Foi esposo da... Sim. Caralho, da onde, mano? Você veio de outro lugar, porque eu não sei. Aqui no meu estado, eu não sei de tripos, não, velho. Ainda mais de descendente de Tupi Guarani, velho. Muitos anos. Lá da... Lá da Amazonas. Muitos anos. Ele veio da Amazonas correndo, pô? Amazonas. Não, ele pegou um táxi. Um táxi pagou com o quê, filho? Tupi Guarani Tecnico. Você deu um terreno pro cara? Por que de táxi de lá aqui, velho? Gostei de comunidade. O que que é? Gostei de comunidade. Você gostou da comunidade, Tupi Guarani? Ah, não. Sim. E o que que tu sabe fazer? Você tá de sacanagem comigo, né, velho? Tu sabe fazer o quê? Caralho, isso é sinistro, hein, velho? Puta que pariu, mano. O olheiro soneca tá subindo em laje aí, velho. O que que eu quero fazer com esse bicho, mano? O que 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 tu sabe fazer só isso? Vai ficar batendo na boca. Soneca, só ver se é dormir no bagulho é doido, hein. Pode crer, pode crer a nós. Sabe roubar babuxo. É porque índio mexe muito com mandioca, né? Sobe na laje. Lá na entrada, lá para nós. É mesmo, você sabe mexer com mandioca, índio? Já é. Sim. E o que que a mandioca vira? Depois que você tritura ela, tá ligado? Ali na frente ele tem, mano. Poxa. Não sabe, né, índio? Isso é um índio mentiroso, índio. Vira mandioca frita. Depois que tritura a mandioca, ela fica mandioca frita. Como é que tritura, mano? Quando vira o que, índio? Sim. Vira a farinha. Acontece o que com ela, né? Farinha. Farinha de que, índio? Mandioca. Mais uma polícia sentida, hein, rapaz? Ah, que pariu, velho. Caralho, cara. Cada coisa, mano. Você tem muito dinheiro, índio? Como é que você tem dinheiro, índio? Emprestou. Pode ir lá mesmo, perto do índio lá. Seu amigo te emprestou dinheiro? Para mim, não, índio. Sim. Quanto que ele te emprestou? Tenho... Paypal 200 mil. Caralho, teu amigo é rico ou, irmão? Sim. Sim, sim. Você é rico ou, irmão? Eu não. Ah, então você dá dinheiro para os outros, então, né? Não. É o famoso Silvio Santos, é isso. Simão, você mora aqui, ó, camisa azul? Eu moro, moro. Minha casa lá, sim, mora lá. Tem alguém no baú? Tá, então é o seguinte. Tem um riquinho aqui morando na favela aqui. Vamos desapropriar ele aqui. Cadê? Não, não, não. Não, não, não. Mete esse louco, não. Se tu tem 200 mil para dar para o cara, tu tem dinheiro. Mete o louco, não. Não. Eu tenho... 110 mil. E por que que tu deu 200 mil para ele? Ele é parceiro, mas eu dei 200 mil na hora. Eu já tive grana já. Eu dei 100 mil. Caralho, índio. Tá metendo louco, hein, mano? Faz o que que você sabe fazer aí, vai. Vai, vai. Você tem um minuto, vai. O que que você sabe fazer? Vai, vai, mostra. Ih, 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 ih. Mas o que que você sabe fazer? Fala alto, não tô te ouvindo. Puta que pariu, mas que índio moderno é esse, cara? Mas por que que você não sabe falar alto, mano? Fala alto, porra. Melhorou? Aí, caralho. É isso, índio, é isso. Não vou falar alto, perdão. Como é que é a dancinha índio? Ué, mas índio fala em espanhol, mano? Esse índio tá muito esquisito. Pô, perdão. É assim que dança, hein. Perdoa o caralho, porra. É assim que dança? Boa, índio. É isso aí que você vai fazer, só isso. Aprendi a fazer comida. Que tipo de comida? Beleza, Henrique. É, mandioca. Ah. Sei fazer macarrão. Ah, qualquer ser humano sabe, vai. Macarrão. Frango. É, tirando um palhaço aqui de a carro, né. E frango? Ovo. Ah, beleza. É isso. Beleza. Aí, mano. Faça o que? Não, não. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Tranquilo, tranquilo, a gente. Você sabe pra caralho. Vai, mais do que muita gente, velho. Vai tá de boa. Mas é, esse mano aqui tá com defeito. Vem aí, velho. Vem com esse índio aí. Vende a casa pra ele aí. Quer morar aí? Deixa eu morar aí, pô. Esse índio aí. Vende a casa pra ele aí. Vamos lá, velho. Tá que pariu, velho. Bicho idiota do caralho. O que tá nisso aí? Deixa, deixa, deixa. Lamenta na boca. Ih, o Carioca. Olha ali, velho. E aí, Carioca. O que você tá falando com os dois caras aí? Nada, né? Eu te vi no cantinho aí, pá. Nada não, nada contra não, pô. Tem que ir fazer mesmo, pô. Não, tem nada contra não. Pode ir lá. O negócio é ajeitar o aluguel aí de um jeito aí. Eu quero dinheiro, hein, mano. De jeito que eles estão te dando aluguel, eu quero saber não, velho. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Caralho, Carioca ali no cantinho com dois caras ali cobrando aluguel de um jeito diferente. Eu quero dinheiro, hein, mano. Não quero saber não. Tá de boa, tá de boa. Caralho, velho. Então é isso aí, velho. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. E fui, bando de trouxa.